Bom dia a todos, bom dia meus amigos, bom dia minha família, a gratidão de ver tantos rostos amigos, tamanha representatividade, presidente da Câmara, em nome de quem eu saúdo cada um dos 17 vereadores do Legislativo Municipal, os meus colegas até então secretários, minha família, os meus irmãos de maçonaria, as autoridades paraguaia nas pessoas do Lalo e do meu irmão Mariano Roque Alonso, vice-presidente do Sindicato Rural, presidente da loja maçônica Potaporã Norino Sarturi, presidente da loja aqui da BAM, Mauro, eu sei que eu esqueci um monte de gente, eu peço perdão por isso, mas a emoção nessa hora fala um pouquinho mais alta. Eu vou pedir licença para ler um breve discurso. É com enorme satisfação que assumo hoje o honroso cargo de prefeito municipal da minha querida cidade de Potaporã. Há muito tempo almejei essa condição, todos sabem da minha trajetória de vida pública que hoje culmina com esse ato de posse. Aos que não sabem, eu conto. Não navegamos por águas tranquilas durante esse período. As vicissitudes que se apresentaram no caminho muitas vezes nos fraquejaram, mas jamais, nunca nos derrotaram. Lembro sem rancor as dificuldades enfrentadas. As pedras que representavam obstáculos para a concepção de um projeto de vida, antes de desalinarmos, nos fortaleceram e nos prepararam para esse momento. Sempre acreditei que poderia, que aconteceria a qualquer hora e a qualquer dia. Jamais permiti que os meus medos tomassem decisões que competiam a minha consciência e a minha vontade de bem empreender todo o esforço que sabia ser capaz. Como já disse lá na cerimônia de posse em 2021, nada como o tempo para devolver as coisas aos seus respectivos lugares. Disse mais, disse que a vida é fruto da decisão de cada momento e hoje é tempo de ser feliz. Agradeço a todos que contribuíram para que isso acontecesse. Agradeço a todos por me dar força para permanecer em pé e firme diante das dificuldades experimentadas e por permitir que jamais deixássemos de acreditar. Relembro, relembro hoje as palavras da minha esposa Paula na noite do nosso casamento. Paulo afirmar, na presença da nossa família e dos nossos amigos, que a vida tinha sido dura, que havíamos passado por tempestades, mas que com determinação e força haveríamos de suportar tudo aquilo. Então, Paulo, a tempestade passou. Os ventos se acalmaram e hoje é dia de ser feliz. Quero agradecer a minha família, a minha querida família pelo apoio nunca negado. A paciência, o indispensável alento, a compreensão do meu silêncio, a tolerância nas minhas rabugentices e o distanciamento imposto pelo dia a dia recebem hoje o seu tributo. Dedico a cada um de vocês, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos e netos, toda a honra e todo o simbolismo que esse momento representa em nossas vidas. Agradeço também aos companheiros da vida política, que acreditaram em nossos sonhos e em nossos projetos. Peço a devida vênia para abster-me e citar os seus nomes, para não correr o risco de cometer alguma injustiça da qual não me perdoaria jamais. Esse apoio foi a semente plantada que germinou bons frutos e nos trouxe até aqui. Compartilho com cada um de vocês o mérito dessa conquista. Agradeço a cada um dos vereadores da Câmara Municipal de Ponta Porã, com quem tive o privilégio de ladear nos últimos seis anos, em profícua e respeitosa relação institucional. E agradeço ao agora ex-prefeito Hélio Pelufo e atual secretário de Estado de Infraestrutura, que me confiou a oportunidade de dividir com ele os destinos da nossa cidade. Tenho absoluta convicção de que o Hélio jamais perderá o olhar afetuoso com que sempre zelou por Ponta Porã e lá, em sua nova missão, será peça fundamental para a manutenção do seu progresso e do seu desenvolvimento. Quero também cumprimentar os nossos colaboradores, desde o servidor mais humilde até aquele mais graduado e que tem, cada um no âmbito de suas respectivas atribuições, contribuído para o sucesso e o engrandecimento da nossa cidade. Que jamais nos esqueçamos das razões que nos trouxeram até aqui e sigamos fazendo desta a grande oportunidade de bem servir a nossa população, cada um a seu modo, do seu jeito, a sua maneira. Senhoras e senhores, meus amigos de Letos, hoje se inicia uma nova etapa. Ponta Porã agora conhece e reconhece a importância de fazer as escolhas certas. É fundamental que estejamos atentos contra o retrocesso e o populismo. O prefeito Hélio deixou seu legado de prosperidade e desenvolvimento no nosso município. As conquistas de sua proficiente gestão estão aí, a olhos vistos, e será nossa responsabilidade manter o mesmo ritmo de trabalho e de desenvolvimento. Nesse momento, convido a cada um dos presentes, e em especial a Câmara, a nos ajudar a escrever essa nova etapa da história de Ponta Porã, e que ela seja repleta de êxitos e realizações. A nossa gestão será marcada pelo equilíbrio fiscal, que tem permitido a responsável condução de nossas finanças, transformando a Prefeitura de Ponta Porã num sonho de consumo para fornecedores, prestadores de serviços e demais agentes econômicos que gravitam em nossa órbita. Responsabilidade social, no sentido de que jamais percamos de vistas os reais interesses da população, principalmente aqueles que mais necessitam do olhar do órgão público. O mais desassistido, a família mais desafortunada, deverá perceber, na Prefeitura Municipal de Ponta Porã, a mão amiga e o abraço acolhedor daqueles que vieram fazer diferença na vida das pessoas. Nesse sentido, as Secretarias de Assistência Social, Educação e Secretaria de Saúde necessariamente haverão de implementar suas ações de maneira conjunta, uniforme e coordenada, pois certamente o cliente de uma baterá a porta de outra. Daí a necessidade desse novo alinhamento. Como já disse Molière, não somos responsáveis só pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. O terceiro e não menos importante requisito da nossa administração será o do desenvolvimento sustentável, aquele capaz de suprir as nossas necessidades sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações e das futuras administrações. É necessário cuidar para que o nosso desenvolvimento não comprometa esses recursos. Muito do que ainda há por se fazer dependerá do apoio da Câmara Municipal dos Vereadores. que, diga-se por justiça, soube exercer até aqui, de maneira responsável e competente, o seu papel de protagonismo na busca do progresso e do desenvolvimento da nossa cidade. Os vereadores, senhor presidente, a quem felicito pela recondução ao cargo pela terceira vez de presidente do Legislativo, esses vereadores, senhor presidente, cada um, à sua maneira, souberam emprestar o melhor de si na compreensão do importante momento por que passa a falta por ano. situação ou oposição, não importa. O posicionamento republicano assumido por cada um foi fundamental para a deliberação positiva das proposições postas às suas apreciações. No tempo, eu quero cumprimentar e agradecer a presença do Marcelo Pé, prefeito de Antônio João, aqui, desculpa a falha, Marcelo. Obstinado em acertar, assumo com honra a Prefeitura de Ponta Porã. Saibam todos os presentes que aqui vocês têm um amigo. Não nos esqueçamos jamais de que a lei da colheita é inexorável. A gente colhe somente aquilo que a gente planta. E este é um período de grandes desafios. De um lado, temos a legítima expectativa da população que espera mais de todos nós. E, em contrapartida, viveremos sob o efeito de um novo governo federal que exigirá de cada um o melhor que pudermos oferecer. A nossa função como homens públicos é enfrentar essa situação de forma determinada, com inteligência, paciência e perseverança. Pesa sobre os nossos ombros a tarefa de sermos todos agentes do futuro. Todo cidadão é senhor do seu destino, pode e deve influir na história da sua cidade. Aqui vale registrar o meu agradecimento e o meu reconhecimento ao quadro de secretários, adjuntos, diretores e gestores de maneira geral, a quem caberá, em regime de compartilhamento com o prefeito, a superior condução da máquina pública, nos mesmos padrões de dedicação e comprometimento demonstrados até hoje em nosso município. Sei que posso contar com cada um dos senhores. Já disse e repito que não tem a intenção de promover mudanças bruscas, forte na convicção de que o time que está ganhando não se mexe. Senhoras e senhores, ilustres vereadores, o Poder Executivo há de continuar exercendo um elevado padrão de relacionamento democrático com a Câmara Municipal. Sempre fui um democrata que acredita e pratica a convivência harmoniosa, propositiva e construtiva com todos os vereadores que compõem o Legislativo Municipal. Tudo o que realizarmos, tudo, pretendemos que seja obra e vontade de todos, numa grande ação coletiva que solidifique um governo municipal baseado no dar as mãos, na soma de esforços, na junção de propósitos e na unidade em prol das causas dignas. John Kennedy costumava dizer que o mundo precisa de pessoas com capacidade para sonhar coisas inéditas. O passado é um livro aberto, cheio de lições e estratégias de vida, mas a gente vive olhando para frente. Nós somos o que fazemos. Nós só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. Senhores, Deus nos deu a vida e nos deu o mundo. Mas não nos deu prontos. Somos construtores. Todos temos as mesmas oportunidades e opções de construir pontes ou de erguer muros. Que em nossa missão façamos a opção correta. Quero, para finalizar, agradecer imensamente a presença de cada um de vocês hoje nessa cerimônia de posse. Levem consigo a minha profunda gratidão e o meu sincero respeito. Que Deus nos ajude e nos dê força para honrar a confiança da gente e da nossa amada e generosa Ponta Porã. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos